No primeiro bimestre de 2018 no Estado, os latrocínios caíram 63,9% e os homicídios dolosos 33,7% na comparação com o mesmo período de 2017. Os indicadores foram apresentados na manhã desta segunda-feira na Secretaria da Segurança Pública em Porto Alegre. Nós fizemos a operação pulso firme de transferência de presos de alta periculosidade para presos federais, a integração com os municípios através do sistema de segurança integrada. Eu penso que é um conjunto de medidas que nos remetem para esta nova realidade da segurança pública. O roubo a usuários de transporte caiu 60,7%, roubo a banco 42,9%, Roubo ao comércio 38,5%, abgeato caiu 30,8%, estupro de mulheres 16,3%. Música 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 Música